Amigo, é uma presente na cena do crime, tem que segurar, isso, olha lá, olha só, esse baile aqui é conhecido por coisas estranhas que acontecem aqui e as pessoas ficam viciadas, é o único baile do Rio de Janeiro, um dos poucos bares, não o único, um dos poucos bares do Rio de Janeiro onde você é obrigado a tocar pelo menos duas músicas lentas, ninguém dança, ninguém dança, é aquela bagunça, mas se não tocar, eu tomo tapa na cara, faz aniversário, já fez? Nagashi diz nada aqui, e pra mim, se não tocar, vai, é o 7.5, MWP, L, KK, KK, S, Stevie Wonder, Brodo, 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 Bro Seasons they go